A Petrobras anunciou nesta sexta-feira as novas altas nos preços da gasolina e do diesel, vendidos às distribuidoras, a partir deste sábado, 18 de junho. O litro da gasolina já ultrapassa os R$ 7,00 na bomba e, se já não estava fácil, vai pesar no bolso do consumidor ainda mais. O salário já está abaixo, já depende do carro para andar, para fazer as coisas, e com o preço dessa altura nem dá para sair. É ruim, mas como é algo que a gente precisa, um bem que a gente precisa colocar todo dia, é o jeito, a gente tem que conviver com isso, infelizmente. Na nota em que anuncia o reajuste, a Petrobras afirma que o mercado global de energia está atualmente em situação desafiadora, por conta da recuperação da economia mundial e a guerra na Ucrânia. A estatal aponta ainda que é sensível ao movimento em que o Brasil e o mundo estão enfrentando e compreende os reflexos que os preços dos combustíveis têm na vida dos cidadãos e que tem buscado equilibrar seus preços com o mercado global sem repasse imediato da volatilidade dos preços externos e do câmbio. A gente não está tendo nem como utilizar os automóveis de uma forma que a gente não vai se sentir lesado. Ninguém gosta de um aumento, o aumento sempre vai pesar no bolso do consumidor. O Congresso aprovou esta semana um projeto que limita a alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, sobre combustíveis, energia, gás natural, comunicações e transportes coletivos. A medida é uma das tentativas do governo federal para reduzir o preço dos combustíveis nas bombas. Para entrar em vigor, ela agora depende da sanção presidencial.